Então, as vezes a vontade que a gente tem de tomar um soco igual a esse, só que sem câmera lenta Gente, tem tatuagem de tudo que é tipo, tatuagem das mais inusitadas, das mais engraçadas Uma pergunta comum que os meus clientes me fazem é Qual a tatuagem mais estranha ou mais incomum que você já fez? Eu fiz uma tatuagem bem incomum e eu vou falar, eu gostei, foi uma homenagem Aquilo ali marcou para a vida da pessoa, eu tenho certeza Eu até ofereci, se futuramente você quiser cobrir, vamos combinar isso aí Porque não é uma tatuagem muito comum, mas a pessoa ficou bem satisfeita, gostou da tatuagem Você deve estar se perguntando qual tatuagem que o Marcelo fez nessa pessoa incomum Ou estranha, depende da pessoa Eu em particular achei até interessante Eu vou falar para você agora, a tatuagem foi uma mordida Isso mesmo foi uma mordida no braço A pessoa que eu não vou citar o nome, óbvio, ela pediu para... eu não me recordo se foi irmã ou se foi sobrinho Para morder o braço dela E eu depois com a parte marcada da mordida, eu fiz a tatuagem por cima Ficou interessante Eu vou botar aqui a foto agora da tatuagem, você vê, comenta aí o que você acha Se você curtir, dê seu like e se inscreva no meu canal Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau